Todas as tardes na Seasa são assim. A negociação entre pescadores e consumidores movimenta essa área que é reservada só para o comércio de peixes. E acredite, dá para encontrar todo tipo de pescado. Desde peixe pequeno, peixe graúdo, manjuba, dourado, cação, curvina. Peruá, paru, dourado, os peixes são mais procurados aqui hoje, pescadinha, que hoje está bem alta como verão, praia, quiosque. O pessoal procura mais. Antigamente, os peixes eram vendidos na Vila Rubim, em Vitória, mas o espaço acabou ficando pequeno. A questão de espaço, tudo, aqui favoreceu da saída da Vila Rubim pra cá, muita coisa pra gente, entendeu? Muito mesmo. Caímos no céu, entendeu? Aqui nós temos tudo. Temos segurança, temos teto, entendeu? E higiene, entendeu? Então eu estou muito satisfeito aqui. E funciona assim. Os caminhões, conhecidos como pregoeiros, chegam por volta das três e meia da tarde com os peixes frescos. E a partir daí, começam as negociações. Aqui é como se fosse uma bolsa de valores. Muita correria. O peixe, por ser um produto perecível, ele tem que ser comercializado rápido, né? Pra levar pros seus carros, ambulantes, feirantes, pras peixarias. Então não pode ficar muito exposto pra não perder a temperatura, entendeu? Aí, nesse meio tempo, você tem que ter o suporte como se fosse uma bolsa de valores mesmo. Acompanhar tudo, senão você acaba perdendo. Funcionando desde 2015 na Seasa, o mercado de pescados movimentou mais de 2.500 toneladas no último ano. E gerou uma movimentação financeira de 20 milhões de reais. Um resultado que ainda poderia ter sido melhor se não fosse a pandemia do novo coronavírus. Se não fosse a pandemia, a gente teria um valor bem mais elevado no mundo, né? Como na venda, estamos também na oferta, tá certo? Isso aí nos prejudicou bastante, mas mesmo assim foi um número bem elevado. Você esperava mais ou menos quantos do ano passado e quanto que reduziu, mais ou menos? Olha, ele reduziu praticamente uns 50%, tá certo? E poderia ter aumentado de 50% a 60%. Que a tendência aqui no mercado ter vindo para o Seasa é aumentar mais e mais, entendeu? Mas a expectativa para 2021 é de boas vendas. Temos com a tendência a melhorar, né? Porque, como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança, né? E nós passamos um ano muito difícil, né? Por causa desse monte de problemas que nós estamos passando aí. Esperamos que seja o melhor, tá certo? Precisamos que melhore mais um pouquinho. E é claro, tem gente que bate ponto todo dia aqui, como é o caso do feirante Aloísio. Compra mercadoria, gelo. E amanhã, quando dá 4 horas, 4 e meia, eu tô chegando em Jardim Camburi pra trabalhar na feira. É o melhor lugar de comprar aqui. A gente compra mercadoria fresca, né? Preço melhor e também dá pra passar pro freguês o preço melhor. Fica aqui o convite para conhecer e fazer boas compras. Afinal, eles garantem que o preço bom não é história de pescador. Nós temos preços aqui muito bons, entendeu? Os preços bem excessivos. E todos estão convidados pra comparecer aqui pra... Nós estamos aqui pra oferecer o melhor possível pras pessoas que vieram aqui. Não é história de pescador, né? Não, não é história de pescador. É história de vendedor mesmo que precisa vender.